Olha meu vizinho Em busca de emoção Se pisar na bola Só tem uma conclusão Meu amor Você vacilou Meu amor Seu tempo acabou Meu amor Você vacilou Meu amor O ouro entregou Siga minha pista Ela vai dar no coração Se você quiser A gente afronta a confusão Nada nesse mundo Vai poder nos separar Mas se dormir de toca Não me venha reclamar Eu, eu, o Bobinho dançou 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 Meu amor Você vacilou Meu amor Seu tempo acabou Meu amor Você vacilou Meu amor O ouro entregou O ouro entregou Que delícia com você Nessa brincadeira Que ela não tenha mais fim Pega, larga, ruga, pega Corre, corre Escorrega De que rola Assim, assim Cinco colheres de chá Um, dois, três e chá Leva o molo Quem perder No seu coração Vou fazer um x Estão dançando� por você E-o, o Bobinho dançou E-o, o Bobinho dançou E-o, o Bobinho dançou E-o, o Bobinho dançou Que delícia com você nessa brincadeira Que ela não tenha mais fim Pega, larga, roga, pega, corre, corre, escorrega Teito e rola assim, assim Sem colher de chá, um, dois, três e já Leva um bolo, quem perder No seu coração, vou fazer um x Só torcendo por você Meu amor, você vacilou Meu amor, seu tempo acabou Meu amor, você vacilou Meu amor, o ouro entregou Meu amor, você vacilou Meu amor, seu tempo acabou Meu amor, você vacilou Meu amor, o ouro entregou Meu amor, você vacilou Meu amor, seu tempo acabou Meu amor, você vacilou Meu amor, o ouro entregou